Oi gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Vim para o vídeo que vocês mais pediram na história desse canal que é quanto eu gastei para viajar para Cancún, no México Se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas eu acabei de voltar da minha lua de mel então eu vim aqui contar para vocês como que foi, quanto que eu gastei quanto que se gasta em média para passar aí 5 dias em Cancún na verdade 6 com a viagem e tudo então a gente ficou quase uma semaninha aí em Cancún aproveitando se fosse possível eu estava lá até hoje estava lá até hoje, né? mas como a realidade chama esse vídeo é para você que vai para Cancún ou que pensa em ir para Cancún então ele é um guia, tá? mostrando tudo, falando tudo, detalhe por detalhe assim, de tudo que você precisa saber para ir para Cancún quanto custa as coisas lá tudo eu vou abrir aqui com vocês e falar tudo, tudo, tudo que a gente pagou, tá? por isso que esse tipo de vídeo geralmente ele é um vídeo mais longo então já, né? fica aí no sofazinho, pega uma pipoca e vem comigo já se inscreve também aqui no canal para vocês não perderem nenhum vídeo tem uma playlist somente de vídeos de Cancún vou deixar para vocês aqui embaixo a playlist e também me segue no Insta lá no Insta tem um destaque da nossa viagem para Cancún você pode ver o meu destaque e também as fotos que eu postei por lá, né? porque aqui não dá de postar muitas fotos mas lá no Instagram está recheado de fotos e eu sei que vocês vão amar chega de blá 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 e bora para o vídeo claro que vou usar a minha, o que? a minha colinha afinal é muito valor para falar para vocês é muito detalhe, é muita dica então vamos lá, gente vamos lá a primeira coisa que eu comprei quando eu decidi ir para Cancún não foi nem o passaporte eu nem tinha passaporte quando eu decidi ir para Cancún foram as passagens se você ainda não viu eu fiz um vídeo contando toda a minha experiência de ter comprado as passagens e a hospedagem com a URB com o hotel urbano então vou deixar também aqui na descrição o link desse vídeo onde eu conto se vale a pena ir para Cancún com a URB e tudo mais, tá bom? então vamos lá começando, gente eu comprei as passagens saindo do Rio de Janeiro fazendo escala no Panamá e chegando em Cancún para duas pessoas, né? para mim e para o meu esposo então a gente pagou, gente R$2.099 por pessoa eu vou sempre falar X valor por individual e X valor o casal porque aí vocês conseguem ter uma ideia melhor, né? de quanto que funciona então vamos lá, gente aéreo, né? passagem aérea mais 5 diárias em resort all inclusive em Cancún o que é all inclusive? é tudo incluso comida, bebida, drink café da manhã, almoço janta, lanche, bebida tudo que você quiser é tudo incluso no pacote, tá? então esse foi o pacote que a gente comprou de 5 diárias com tudo incluso todas as refeições inclusas no hotel e mais, né? a passagem aérea saindo do Rio de Janeiro que para nós ficava mais fácil sair do Rio de Janeiro do que de São Paulo não sei onde você mora mas eu estou calculando a partir do Rio de Janeiro então R$2.099,00 por pessoa R$4.198,00 por casal tá? então foi esse valor de passagem e hotel que a gente pagou R$4.198,00 exatamente aí a segunda coisa que a gente pagou foram os passaportes no site da Polícia Federal já falei no vídeo anterior repito aqui façam os passaportes com um tempo maior de tempo assim porque a gente se você quiser fazer o passaporte às vezes com um dois meses antes de viajar pode ser que não dê tempo tá bom? então faz aí com seis meses antes de viajar pra você ter certeza que seu passaporte vai chegar certinho por causa da pandemia a Polícia Federal tá talvez com menos horários então a gente demorou aí quase três meses pra conseguir agendar o nosso a nossa vaga pra fazer o passaporte então faz com calma pra você não ter nenhuma dor de cabeça tá bom? então o nosso passaporte a gente pagou R$257,25 cada um ou R$514,50 para os dois então esse daí foi o nosso segundo gasto se você já tiver passaporte não se incomode com isso tá? lembrando que pra viajar pro México o seu passaporte tem que vencer com mais de seis meses tá bom? então se o seu passaporte vence antes de seis meses ah, meu passaporte vence daqui quatro meses e eu vou viajar daqui é daqui três meses né? então não dá tá bom? tem que ser com mais de seis e é isso gente vão aí somando mas no final eu vou colocando tudo na ponta do lápis também chegando lá a primeira coisa que a gente pagou na verdade é assim a gente já pagou essas coisas aqui no Brasil tá? passagem já fomos pra lá com tudo pago passagem hospedagem passaporte claro transfer a gente pagou o transfer e também os passeios os passeios também a gente pagou em reais aqui no Brasil e já fomos com todos os passeios comprados tá bom? então tudo isso a gente já até é bom que você não precisa nem viajar assim com tanto dinheiro em espécie como pra pagar com cartão de crédito tem IOF tem imposto acaba tendo um valor ainda maior do que já é a gente preferiu realmente levar um dinheiro em espécie mesmo em dólar lá eles usam dólar e peso mexicano tá? mas a gente levou tudo em dólar e aí chegando lá a gente trocou uma bagatela lá em pesos mas 90% das coisas a gente pagou tudo em dólar mesmo e aí o legal é que a gente já foi com as maiores coisas as coisas mais caras a gente já foi com tudo pago então realmente facilita isso aí porque você não precisa ficar levando uma grande quantidade de dinheiro né? correr risco de alguma coisa então é uma das coisas que vocês vão perceber quando vocês chegarem lá é lá é tudo muito caro mas assim não é que lá é muito caro é porque o real não tá valendo nada mesmo entendeu? então quando a gente foi na casa de câmbio pra trocar o real por dólar a gente trocou um dólar por 5,92 reais então um dólar pra gente tava saindo a 5,92 é muito caro mas né depois que a gente tinha comprado as passagens tem que ir então assim gente a gente arredondou tudo pra 6 reais né? porque aí ficava mais fácil de fazer as contas e também por 8 centavos aí já era praticamente 6 reais o dólar né? ui saudades de quando o dólar era 2,50 saudades então gente táxi lá acaba sendo muito caro não tem Uber tá? importante anotar não tem Uber na zona hoteleira não é permitido não existe não sei não tem Uber então ou você vai de ônibus que lá também é super acessível a gente pegou ônibus pra algumas coisas porque lá é somente uma avenida que vai uma avenida que volta então não tem erro você pega o ônibus aqui ele vai numa linha reta e vai te deixar onde você quiser vale muito a pena pegar ônibus também mas como a gente tava com mala cansados da viagem etc a gente é uma dica de táxi é que você sempre combine o valor do táxi antes da corrida tá? pro taxista não te passar a perna pra você não negociar é tipo ah negociei a ele falou que era mais ou menos 10 dólares ligou o taxímetro deu 15 dólares por exemplo sabe? então tenta negociar o táxi sempre antes de começar a viagem ai quanto custa me levar daqui até o Otal X ah custa 50 dólares beleza vocês já sabem que você vai pagar 50 dólares tá? porque quando eles veem que é turista às vezes eles né dão uma abusadinha assim então fica esperto e por esse motivo a gente decidiu realmente fechar com transfer porque daí não se incomodava o transfer já ia lá dentro do aeroporto buscar gente e era tudo mais fácil tá? nós fechamos o transfer e todos os passeios com a agência Brasileiros em Cancun não foi parceria não foi permuta não foi nada a gente pagou sim todos os nossos passeios nada disso foi parceria infelizmente gostaria que tivesse sido porque teria poupado nos aí uma boa grana mas eu tô indicando porque de verdade o Felipe que foi o rapaz que me atendeu ele foi impecável assim eu mandava mensagem final de semana tanto aqui no Brasil planejando a viagem quanto lá no México qualquer coisa que eu precisava mandava pra ele mensagem de noite de madrugada de manhã gente parece que o menino não dorme porque a hora que você manda mensagem ele tá pronto pra te responder e é por isso que eu estou indicando eles como eu falei não é parceria não é publi não é nada é assim é amor porque realmente o pessoal do Brasileiros em Cancun pelo menos o meu atendimento com o Felipe foi sensacional tá gente inclusive vou deixar até o contato dele aqui embaixo e aí vocês falam oi Felipe eu vim pelo vídeo da Tami que você atendeu ela em Cancun ela indicou você porque você é muito bom mesmo no que você faz ele é extremamente profissional muito competente tá gente então de verdade eu tô indicando a agência tô indicando o Felipe primeiro porque ele foi assim impecável sensacional no atendimento deles não deixou a desejar nenhum momento tá e segundo porque eles eram os mais em conta também a gente fez cotação com umas cinco agências de viagem e eles realmente foram os mais em conta é um passeio só que de uma outra agência tava mais barato tava 20 dólares mais barato da outra agência e aí eu falei ah Felipe dá pra negociar esses 20 dólares ele falou ah Tami desculpa mas pela assessoria que a gente presta esse realmente é o nosso valor e eu achei super justo falei não beleza vou pagar os 20 dólares a mais mesmo porque o atendimento de vocês vale muito mais que isso então fica a dica aí pra vocês brasileiros em Cancun que é o a agência deles e a gente fechou o transfer e todos os passeios então de transfer pra mim e para o Bruno tá porque aí você paga como é uma corrida você não paga por pessoa você paga o carro tá então pra mim e para o Bruno para casal a gente foi de van então provavelmente se tivesse 4 5 pessoas seria o mesmo valor porque cabe todas as pessoas dentro da van né a gente pagou 360 reais tá ida e volta aeroporto hotel na ida e na volta no último dia hotel aeroporto tá lembrando que vocês precisam estar no aeroporto 3 horas antes do horário do seu voo quando é voo internacional então o nosso voo ele saia 11h30 da manhã 7h30 da manhã o pessoal do transfer já tava lá no hotel pra pegar a gente porque precisa desse tempo tem que passar pela imigração fazer toda aquela parte burocrática então fiquem atentos ao tempo tá bom então a gente pagou 360 reais de transfer ida e volta para duas pessoas né pra mim e para o Bruno e agora falando o valor de transportes que a gente usou como eu falei pra vocês lá tem ônibus e é muito fácil pegar ônibus eu sou da roça eu sou do interior na minha cidade não tinha ônibus pro meu bairro eu quase não peguei ônibus na minha vida eu andava era a pé mesmo porque eu não tinha ônibus pro meu bairro porque meu bairro era muito pertinho do centro e mesmo não tendo experiências com ônibus na vida a gente pegou ônibus em Cancun pra vocês ver como é fácil o negócio como eu falei é somente uma avenida que vai e uma avenida que volta então não tem erro você entra no ônibus e fala quero ir pro cocobongo ele vai lá e vai parar na frente do cocobongo e vai falar é o cocobongo pode descer é muito fácil gente muito tranquilo e o ônibus gente ele custa 12 pesos tá vou localizar vocês 12 pesos é menos que 1 dólar 1 dólar pra eles custa 19 pesos chilenos mais ou menos tá as vezes varia como varia o nosso real pro dólar o peso deles também varia então o peso deles é mais ou menos 19 pesos chilenos para 1 dólar tá então a passagem de ônibus era 12 pesos era menos que 1 dólar e aí a gente sempre tinha peso trocado justamente pra que a gente não pagasse 1 dólar e ficava sem o troco ali você acabava perdendo ali né 7 pesos então é sempre bom ter um trocadinho em pesos pra você pagar essas coisinhas pequenas assim na moeda deles mesmo tá então assim arredondando 12 pesos dá mais ou menos 3 reais tá arredondando o peso pro real dá mais ou menos isso tá então 12 pesos dava mais ou menos 3 reais e pouquinho e eu arredondei tudo aí tudo que a gente andou de ônibus para o casal para mim e para o meu marido a gente pagou em média 50 reais aí de ônibus tá de todos os dias que a gente ficou lá porque a gente ia para um lugar de ônibus voltava de ônibus aí no outro dia ia de ônibus de novo então eu calculei que mais ou menos a gente gastou aí 50 reais de ônibus tá continuando nós compramos 4 passeios com a Brasileiros em Cancun porque eram os dias que a gente tinha livre né a gente ficou 5 diárias mas no primeiro dia a gente chegou em Cancun já era 3 e pouco da tarde aí a gente passou pela imigração pelas coisas que tem que fazer burocráticas e chegamos no hotel aí 5 da tarde então querendo ou não o primeiro dia foi um pouco perdido mas tudo bem não tem problema a gente aproveitou a noite para ir no cocobongo que era assim uma danceteria uma boate uma casa de shows é uma casa de shows sim gente é muito mais um espetáculo do que um lugar para você ir dançar por exemplo sabe e aí a gente comprou o ingresso e aí tem vários tipos de ingressos né para você ir para o cocobongo tem a pista que é no andar de baixo então tem a pista onde é mais barato se eu não me engano é 80 dólares e como eu falei gente em dólares acaba que não é caro porque tipo é 80 dinheiros né tipo assim num lugar que praticamente só trabalha com dólar 80 dinheiros para você ir numa casa de shows em algo super diferentão assim acaba que não é caro o problema é que você tem que fazer 80 vezes 6 porque está 6 reais o dólar então para a gente acaba ficando muito caro mas para eles né recebendo assim em dólar e pagando em dólar acaba que não é caro 80 dinheiros não é caro enfim a gente acabou comprando o ingresso aí embaixo tem a área VIP que é todo mundo em pé tem algumas mesas para você deixar bebida mas o pessoal fica em pé não tem cadeira não tem onde sentar e como velha senhora que sou a dona Olga que é a senhora de 80 anos que habita dentro de mim e também dentro do Bruno ele tem um senhor dentro do corpo dele minha coluna não permite que eu fique assim 4, 5 horas de pé numa balada né embora eu não tenha nem 30 anos ainda a gente quis realmente um lugar mais confortável que a gente pudesse ficar sentadinho assistindo o show de boa e aí tem o camarote que é lá em cima tá então no segundo andar tem o camarote e aí tem a primeira fileira do camarote que chama front hall tá que é a primeira fileira porque senão você vai sentando para trás né tem a primeira fileira e depois tem as outras cadeiras para trás então não atrapalha a visão nem nada mas é óbvio que sentar na frente é muito mais legal a tua experiência é melhor e claro também é mais caro tá então a gente pagou em reais tá bom era se eu não me engano 156 dólares como eu falei 156 dinheiros é super ok mas como nossa moeda tá nada valorizada a gente pagou uma bagatela de 930 reais por pessoa por ingresso tá então 930 eu 930 o Bruno dando um total aí de 1860 reais para a gente assistir ao show do cocobongo é muito legal vale muito a pena são praticamente 4 horas de show e aí depois tinha mais balada e tal mas eu confesso que quando acabou o show eu e o Bruno já estávamos cansados da viagem né a gente já tinha viajado aí por muito tempo é então a gente foi embora a gente não ficou né pra hora da música da dança e tal a gente só assistiu o show mesmo e valeu muito a pena foi muito legal porque tipo quando você vai pra Cancun é uma experiência que você faz sei lá uma vez duas na vida não é eu não vou pagar 930 reais pra entrar em qualquer lugar em qualquer danceteria em qualquer casa de shows mas como era a nossa lua de mel acaba que vale a pena e aí dentro desse valor você tem direito a 15 bebidas então tem direito a 15 bebidas e também tem direito a um mini hambúrguer e batata frita só que lá gente esse mini hambúrguer não é uma super refeição não é um mini hamburguinho assim realmente bem pequenininho é pão e carne acabou não tem queijo não tem molho não tem nada tá e aí a gente tinha direito a só um kitzinho né de mini hambúrguer veio dois mini hambúrgueres e um negocinho de batata frita até eu tentei pedir mais ele falou não não era só isso mesmo moça eu falei sério ou seja aí a gente gastou então mil oitocentos e sessenta reais e aí gente lá não existe muita assim gentileza de graça não tá o pessoal é super receptivo super querido trata um turista super bem assim uma maravilha mas tem um negócio lá que eles chamam de propina que pra nós é o que? a gorjeta isso mesmo gente então lá no cocobongo você tá lá curtindo e aí de repente vem uma menina com uma super garrafa de tequila quer jogar tequila na sua boca não é de graça você vai ter que pagar por aquela tequila tá não tá incluso a gente não bebe quase nada alcoólico assim eu e o Bruno então a gente falou não não graças graças porque a gente já sabe que vai ter que pagar pelo negócio aí também tem o máscara né pra quem não sabe cocobongo é a casa de shows do filme do máscara então tem o máscara lá né o personagem dele e aí ele vem tira foto com você o que? esperando propina tá então por isso que eu falei é legal que vocês tenham às vezes algum valor em pesos trocados e tal porque eu e o Bruno fizemos a grande cagada cagada de não ter dinheiro trocado e a gente pagou pra tirar duas fotos gente a gente tirou vou até deixar aqui pra vocês porque pelo dinheiro que eu paguei eu tenho que exibir as fotos agora né então vem o máscara pra tirar foto com você ele quer propina né quer gorjeta aí vem o homem aranha vem vários personagens assim do show né do espetáculo pra tirar foto com a gente e aí a gente pagou 10 dólares de gorjeta na verdade quando eu falei com o Felipe eu falei ah Felipe quanto em média as pessoas dão de gorjeta o Felipe falou em média 10 dólares eu falei que? 60 reais de gorjeta? é sério? e aí a gente pagou duas vezes então a gente gastou aí 120 reais né que a gente pagou 20 dólares de gorjeta pra tirar a foto vou colocar aqui do lado pra vocês que foi com um anãozinho se eu não me engano do Biru Juicy e também a gente tirou foto com o Homem-Aranha tá então vou postar aqui a foto pra vocês porque por ter pago 120 reais pra tirar a foto e a foto é com o nosso celular mesmo tá gente é com o seu celularzinho mesmo você dá a foto ali é só pra eles emprestarem a presença deles e aí você paga a gorjeta confesso pra vocês que foi assim a única vez que a gente deu uma gorjeta tão alta depois dessa a gente aprendeu e andava sempre com 1 dólar 5 dólares tudo trocadinho na carteira ou pesos também porque quando a gente sentia que precisava assim não é que precisa dar gorjeta né eles não obrigam vocês afinal ninguém obriga a dar gorjeta mas eles ficam esperando sabe eles sabem que eles vão receber então muitas vezes a gente realmente pagava 1 dólar 2 5 assim fora o cocobongo que a gente pagou 10 porque não tinha trocado né mas tinha muitas vezes em que a gente também não pagava tá eles não vão deixar de te atender eles não vão deixar de te tratar bem se você não der gorjeta mas eles ficam esperando sim então a gente gastou aí 120 reais de gorjeta pra tirar as fotos no cocobongo né então foi isso no outro dia a gente foi pro passeio de Chichen Itza que é aquelas pirâmides né vou colocar uma foto pra vocês aqui a gente foi pra Chichen Itza e também é um passeio que tem dois cenotes cenotes é como se fosse entre aspas uma lagoa um lago embaixo de uma caverna tá ele tem sempre um buraco em cima dessa caverna e através da chuva vai caindo água ali e acaba criando como se fosse um lago um laguinho ali com a água da chuva tá é muito bonito muito legal vale a pena sim e a gente foi no cenote de Oxman Oxman e do Suyutum tá pesquisando a gente achou que seriam os cenotes mais legais mais bonitos também vou deixar fotos pra vocês aqui são os dois cenotes que a gente visitou e aí esse pacote ele tá incluso vou ler aqui incluso transporte ida e volta ingresso ao parque Chichen Itza ingresso aos cenotes e almoço aqui tá dizendo almoço sem bebida mas a gente ganhou uma Coca-Cola no almoço então tipo assim se você quisesse mais bebidas tinha que pagar e se você quisesse bebida alcoólica também tinha que pagar mas o almoço está incluso tá aí a gente pagou 600 reais por pessoa então 600 eu 600 o Bruno 1200 reais o passeio e esse passeio eles te pegam no hotel te levam pro passeio e vocês voltam pro hotel tá bom os passeios lá sempre saem bem cedo na média de 7 horas da manhã às vezes 6 e meia às vezes 7 e meia na média bem cedinho mesmo e a gente sempre volta depende do passeio mas esse passeio a gente voltou era umas 7 e meia 8 horas da noite então são passeios bem cansativos mas são muito bem aproveitados porque você passa o dia todo aproveitando né aconselho vocês a sempre levarem uma muda de roupa seca né porque como a gente foi no cenote a gente se molhou e tal pra gente não voltar na van no transporte com a roupa molhada é legal se trocar pra né não dar problema aí nenhum ficar com a roupa molhada então a gente sempre levava uma muda de roupa seca pra depois que a gente saísse do passeio pudesse voltar na van sem estar com a roupa molhada então 1200 reais aí pra duas pessoas para o passeio de Tichen Itza e os dois cenotes de Oxman e Suyutu depois a gente foi pra Isla Mujeres que era assim o meu sonho de vida nadar com os golfinhos e pra vocês verem como é legal e como o Felipe foi gente boa ele deu a dica porque pra você nadar com os golfinhos tem 3 pacotes tem o Nado Encounter que é um nado mais são 40 minutos com os golfinhos claro que é dividido são geralmente grupos de 6 a 8 pessoas e aí esse grupo fica 40 minutos é um golfinho só nesse Nado Encounter assim se vocês pedirem o catálogo dos passeios tá tudo escrito isso no catálogo do passeio do Felipe tá tá descrito lá como que é o passeio quanto tempo fica com os golfinhos e tudo então esse é o pacote mais básico que é o Nado Encounter e aí tem um outro passeio que eu vou deixar o nome aqui embaixo que agora eu esqueci que ele é um passeio um pouco melhor você fica 10 minutos a mais então ao invés de ficar 40 minutos você fica 50 minutos com os golfinhos também é um golfinho só se eu não me engano e aí você faz uma brincadeira a mais com um golfinho que é com uma lã com uma prancha assim sabe você se agarra numa prancha e ele te empurra na água é bem legal e no primeiro passeio no Nado Encounter não tem esse passeio da prancha tá então quanto mais caro mais atrações com golfinhos e mais tempo você vai ficando e aí o passeio que eu queria com os golfinhos é o que fica mais tempo que fica 60 minutos né uma hora e também é o passeio que fica com dois golfinhos porque tanto o Nado Encounter e esse passeio intermediário você fica só com um golfinho e o Royal Swim que é esse que eu queria fazer ele é o mais caro mas é o que fica mais tempo com os golfinhos e também fica com dois golfinhos juntos tá e aí é onde você tem aquela experiência que o golfinho te pega pela palma do pé pela sola do pé pela sola do pé ele pega com o focinho e ele te empurra e eu vou deixar aqui pra vocês a foto de como que é o passeio porque aí você fica bem duro assim você faz na água gente é um sonho é um sonho de verdade assim era tudo que eu queria na minha vida era fazer esse passeio esse Nado com o Golfinho e aí foi onde o Felipe deu a dica ele falou Tami pega o passeio mais barato fecha comigo o passeio mais barato tá se eu não me engano a diferença de cada passeio é de 25 dólares tá então Nado e Coulter é um valor o intermediário é outro e o Royal Swim é outro e a diferença entre eles é de 25 dólares por pessoa e aí ele falou pega o passeio mais em conta comigo pega o mais barato quando você chegar lá você fala pra eles eu quero fazer um upgrade pro Royal Swim com as fotos porque não dá de usar câmera celular GoPro filmadora tech pics nada não dá de usar porque eles vendem as fotos com os golfinhos não é nada barato e aí é óbvio que a gente vai querer comprar as fotos só que se você já tiver comprado o pacote do Royal Swim que era o que eu queria acaba que fica muito caro você comprar as fotos e também assim tem a opção de você comprar vamos supor uma foto individual só pra vocês terem uma foto ideia uma foto individual custa 20 dólares uma foto uma foto com o golfinho custa 20 dólares então tem pacotes de 10 fotos que eu não lembro o valor eu acho que é tipo uns 40 dólares 10 fotos um negócio assim mas tinha a opção de você fazer esse upgrade né do nado em counter ali para o Royal Swim que é o melhor nado já com todas as fotos inclusas por 84 dólares tá então valeu muito a pena porque a gente deixou de pagar aquela diferença de valor que tinha do nado mais em conta mais barato para o Royal Swim que é o nado mais caro ainda fez o upgrade para pegar todas as fotos e só pra vocês terem ideia eu e o Bruno pegamos todas as fotos porque a gente fez esse upgrade então você falava quero fazer um upgrade para o Royal Swim com todas as fotos inclusas e a gente pagou 84 dólares já com esse upgrade e já com todas as fotos tá a gente tem 96 fotos quase 100 fotos assim com os golfinhos porque se não tipo assim você começa a ver e as fotos são muito boas eu vou deixar algumas aqui rodando para vocês então vou deixar passando algumas fotos aqui e as fotos são muito legais e aí você tipo poxa de 90 fotos ter que escolher só 10 de um passeio que você não vai fazer de novo pelo menos tão cedo no meu caso tipo assim vale muito a pena pegar o passeio com todas as fotos mesmo sabe então foi isso que a gente fez então a gente pagou lá o valor do nado mais em conta fez esse upgrade para o Royal Swim com todas as fotos inclusas e nesse passeio você tem que pagar 13 dólares de taxa ambiental e aí você paga diretamente lá na hora do barco mesmo na hora que você está entrando no passeio eles te fazem essa cobrança de 13 dólares tá então gente vou colocar aqui que foi 100 dólares o nado o nado encolter que é o mais barato que eu paguei diretamente para a agência mais 13 reais de 13 reais não 13 dólares de taxa ambiental e mais 84 dólares de upgrade para o Royal Swim com as fotos então a gente teve aí quanto que é 84 mais 13 mais 13 97 mais 100 ficou 197 dólares por pessoa esse passeio né que seria gente 1182 reais tá então todo mundo perguntou Tami quanto custa para passear nadar com os golfinhos se vale a pena se é um dos passeios mais caros e sim esse foi o passeio mais caro que a gente pagou 1182 reais por pessoa para nadar com os golfinhos e aí quando você compra gente esse passeio do Royal Swim você tem a opção de você ficar na Isla Mujeres tá como você tem a opção de você ir com um outro barco para o Parque Garrafon e nesse Parque Garrafon por você já ter esse pacote do Royal Swim ele é um parque que tem várias atrações muito legais assim ele é um parque que você pode ficar na água no mar do Caribe que é o que mais chama atenção mas ele também tem piscina ele tem restaurante ele tem massagem tem tirolesa então assim ele é o mesmo valor do que você ficar lá na ilha de Isla Morreres e a gente preferiu ir para o Parque Garrafon tá então quando a gente agendou o nosso passeio com o Felipe eu falei Felipe eu quero fazer o nado com os golfinhos a gente fez o nado com os golfinhos de manhã porque quem vai para o Parque Garrafon já está tudo incluso então você faz o nado de manhã porque aí depois do nado você já vai para o parque sabe é bem legal e aí a gente ficou lá no parque até às 5 da tarde com tudo incluso bebida inclusa comida inclusa tudo incluso então assim foi R$1.182 mas estava tudo incluso tá era valia bastante a pena e sim gente para mim valeu a pena foi a maior experiência que eu tive assim da minha lua de mel toda foi lindo foi incrível meu Deus assim foi um sonho realizado sabe de verdade não é tão barato né você pagar aí R$2.364 para um casal para passar um dia não é barato mas assim para mim foi a realização de um sonho então de verdade falei para o Bruno amor se a gente for para Cancun e ficar o tempo todo no hotel que já era ao inclusive e fizesse só o passeio dos golfinhos eu já estava feliz se eu tivesse tipo assim R$2.500 para gastar em Cancun eu faria só o passeio dos golfinhos e o resto dos dias eu ficaria só no hotel e na praia que era de graça né que estava incluso mas assim para mim valeu de olhos fechados com certeza valeu a pena gente esqueci de falar para vocês que esse passeio dos golfinhos da Isla Morreres você tem que encontrar o pessoal lá em um determinado lugar assim e aí que chama Plágia Plágia é praia né praia no caso praia é langosta mas aí você pega o ônibus e fala quero parar no Pláia Langosta e aí ele vai lá e te deixa bem na frente do local é super fácil de achar não tem erro tá a gente também foi de ônibus e aí pra voltar também eles te deixam lá nessa Pláia Langosta você pega o ônibus e volta pro hotel super tranquilo super fácil gente não tem segredo de verdade e nesse passeio estava incluso então os barcos né os passeios de barco bebida liberada é ingresso VIP pro Parque Garrafon que é esse parque que a gente foi com comida e bebida tudo liberado no Parque Garrafon estava incluso também o mergulho com snorkel né quando a gente vocês viram se você não viu a gente gravou o vlog da viagem então todos esses passeios que eu estou falando tem o vlog o vídeo do passeio aqui no canal vou deixar na playlist de Cancun pra vocês então é só ver aí os dias que vocês querem assistir qual é o passeio que vocês querem ver e eu mostrei tudo nos vídeos também tá então tá super fácil de entender e aí a gente fez mergulho com snorkel né que é aquele caninho que você coloca na boca pra poder olhar embaixo da água e então tava tudo incluso a gente não precisou pagar nada por isso também e se quisesse ir na tirolesa a gente não foi mas se quisesse ir na tirolesa também tava tudo incluso nesse valor que a gente já pagou aí do passeio acho que agora foi bem clara outro passeio que a gente fechou com o Felipe que foi o nosso último dia de passeio a gente fechou o passeio de Cozumel pra gente conhecer El Cielo que é uma outra praia lá na ilha de Cozumel maravilhosa perfeito o lugar mais lindo que eu já vi na minha vida foi essa praia de El Cielo também vou deixar uma foto pra vocês aqui essa foto não tem eu faço questão de não colocar nenhum efeito nenhum filtro nada nessa foto ela foi tirada com a GoPro e a GoPro não tem nenhum tipo de efeito de filtro porque parece surreal gente é surreal a cor dessa água de El Cielo né que chama o céu então provavelmente no céu deve ter essa cor de água porque olha não tem igual de verdade eu nunca tinha visto algo tão maravilhoso quanto a água de El Cielo sabe a água de Cancun em si já é maravilhosa já é assim você fica sem fôlego de ver aquilo de tão lindo agora El Cielo consegue superar ainda mais você tá com a água até aqui você olha pra baixo você consegue enxergar a unha do teu dedo do pé é real isso tá gente é real não tô exagerando não é real é surreal de verdade só estando lá pra ver de verdade eu tô assim em êxtase até agora sem acreditar que graças a Deus eu tive a oportunidade de estar lá e de ver isso com os meus olhos e aí o que que inclui nesse passeio de Cozumel transporte ida e volta eles passam te pegar no hotel e também te deixam no hotel aí o passeio em si ele começa lá em Cozumel num passeio de catamarã então nesse catamarã tem bebida liberada tem mergulho com snorkel também né então tem mergulho em dois pontos você vai de barco para em dois pontos pra mergulho e depois ele chega em El Cielo e também tem almoço com bebida inclusa tá mas é um almoço uma refeição só que nem tinha lá hambúrguer e aí é um hambúrguer não é muito grande não tá e tanto que o Bruno quis um outro hambúrguer ele teve que pagar a parte porque ele quis dois então é uma refeição só se você quiser repetir você tem que pagar por conta própria tá então você pode se servir né uma vez e também uma bebida tá inclusa e lá no clube tem uma praia com tempo livre e tal mas assim uma coisa que eu até falei pro Felipe que eu não sabia a gente saiu do nosso hotel sete da manhã aí a gente passou a pegar outras pessoas pra ir na van com a gente né e depois a gente foi de van andamos umas duas horas de van até até não sei se era Cozumel eu não lembro o nome da cidadezinha que a gente parou a van pegamos um naviozinho assim tipo um barco grande não chega a ser um navio né mas é um barco muito grande que cabe centenas de pessoas lá dentro e aí depois a gente andou uma hora com esse barco depois a gente pegou o catamarã e com esse catamarã a gente andou mais quarenta minutos ou seja a gente demorou muito pra chegar tá então a gente saiu do nosso hotel sete da manhã aí a gente passou a pegar toda a galera foi de van foi de navio foi de catamarã a gente não sabia que demorava tanto pra chegar a gente chegou já era meio dia lá em Cozumel em El Cielo sabe então acaba que você vê aquele dia lindo você vê que é o teu último dia de passeio você vê que você saiu do hotel sete da manhã e você vê que é meio dia e você ainda não chegou no lugar dá uma frustrada tá se você não souber que o passeio é tão longo dá uma frustrada e aí foi o que eu falei pro Felipe eu falei Felipe quando alguém fechar esse passeio com vocês fala que ele é demorado porque aí a pessoa já vai sabendo que é demorado eu não sabia pra mim a gente ia andar uma horinha de carro já ia chegar lá em Cozumel e pronto e não gente demora mas demora pra chegar um tanto que vocês não imaginam vale a pena? vale tá vale muito a pena como eu falei não tem lugar no mundo que eu tenha visto um lugar tão lindo quanto a praia de El Cielo mas demora muito pra chegar e consequentemente demora muito pra voltar também né que tudo que vai volta então vai aí da sua da sua escolha tem um dia mais livre vou pra Cozumel não quero demorar muito quero aproveitar mais o dia fazer mais coisas não aconselho que vá pra Cozumel justamente porque você demora muito tempo pra ir e pra voltar é um passeio que valeu muito a pena a gente conhecer mas é um passeio que eu não iria de novo tá então se um dia eu voltar pra Cancun sendo bem sincera eu não vou de novo pra Cozumel porque eu já fui já conheci e pra mim tá ótimo mas valeu a pena porque eu não conhecia e eu nunca tinha ido tá bom então assim o lugar é espetacular mas esse essa demora pra chegar acaba frustrando um pouco e aí tá incluso então é tudo isso tá incluso o passeio os mergulhos né porque como é que é você vai pro catamarã ele para num lugar lindo você fica uns 20 minutos mergulhando ali aí você volta pro catamarã que é o barco né você volta pro barco anda mais uns 10 minutos de barco aí vai outro lugar mergulha fica mais uns 20 minutos mergulhando aí volta pro barco então assim não é Cozumel não é um lugar que você vai parar e ficar o tempo todo no mesmo lugar não é assim você faz várias pequenas paradas tá e aí é assim o dia todo você vai fica 20 minutos mergulhando vai pra outro lugar fica mais 20 minutos mergulhando aí vai pra El Cielo que pra mim é a graça do rolê a graça de tudo é El Cielo fica mais uns 20 minutos em El Cielo e depois vai almoçar a gente foi almoçar já era 3 e pouco da tarde assim sabe e aí depois do almoço quando é umas 4 da tarde a gente já volta embora tá porque demora muito pra voltar também então 4 horas da tarde a gente pegou o catamarã pra começar a volta esse passeio a gente pagou 690 reais por pessoa tá 1.380 reais para casal como eu falei pra vocês é um passeio que vale muito a pena é lindo demais então esses foram os passeios que a gente escolheu aí eu coloquei aqui duas informações que eu acho que é legal passar pra vocês pra vocês terem uma ideia de valores a gente fez a viagem do dia 4 ao dia 9 de novembro de 2021 esqueci de falar isso no início do vídeo tá mas a nossa viagem foi do dia 4 ao dia 9 de novembro agora de 2021 é pra entrar em Cancun e no Panamá que foi a nossa conexão eles não pedem teste o teste de covid tá nem o PCR nem o antígeno eles não pedem nada mas pra você sair de Cancun e entrar no Brasil está pedindo sim o teste negativo tanto de PCR ou o antígeno nós fizemos o antígeno porque ele é mais barato e também serve tá então o PCR os dois é o de cotonete tá bom então o PCR ele custa 100 dólares sim gente 600 reais isso mesmo 600 reais 100 dólares pra e você pode fazer com 72 horas antes da sua viagem então como eu falei no vídeo anterior se o seu voo tá marcado pra uma quinta-feira de meio-dia a partir de segunda-feira meio-dia você já pode fazer esse teste do PCR tá se você quiser fazer o antígeno custa 30 dólares mas é barato né 180 reais e você tem que fazer com 24 horas de antecedência do seu voo então a gente ia viajar 11 e pouco da manhã era o nosso voo a gente fez na noite anterior tá então não tem como fazer o antígeno 3 dias antes não vale o antígeno ele só vale por 24 horas beleza o Felipe mesmo indicou um laboratório que vai até o hotel pra fazer o nosso teste tá só que daí eu não me lembro se ficava mais caro ou não mas a gente pagou 30 dólares só que a gente achou um trailer sabe tipo um trailerzinho que fazia o teste antígeno na frente do cocobongo então a gente acabou fazendo e não chamou o pessoal do laboratório pra ir lá no hotel e fazer o nosso teste lá no hotel mas se precisar vocês agendam com o laboratório o Felipe tem o contato e aí vocês agendam um dia e um horário e o pessoal do laboratório vai lá fazer o teste do antígeno e ou do PCR em vocês tá bom e então é isso gente nós gastamos aí 180 reais cada né 360 reais pra casal pra fazer o teste do antígeno pra poder voltar ao Brasil e outra coisa pra passar pra vocês uma ideia mais ou menos é quando a gente chegou lá no México a gente percebeu que eles não tem costume de comer carne tanto quanto a gente tem aqui no Brasil a nossa culinária brasileira ela é muito ela é muito expansiva assim ela é muito grande a gente tem muitas opções de coisas aqui no Brasil porque é um território muito grande então lá no sul a gente come muito churrasco lá no nordeste a gente come cuscuz então assim tem feijoada a gente acaba trazendo muitos pratos aqui pro Brasil e dá uma abrasileirada em muitos pratos como no sushi por exemplo como em muitos outros pratos que a gente acaba dando uma brasileirada então a gente come muito bem aqui no Brasil lá no México vocês não vão comer tão bem pelo menos a nossa experiência tem de tudo lá no México mas a cara não é muito atrativa das comidas deles tá então as vezes assim você olhava a comida não dava aquela vontade de experimentar mas como era o que tinha muitas vezes vocês podem conferir isso nos vlogs que eu gravei nos vídeos que eu gravei as comidas elas não são muito bonitas assim como são aqui no Brasil mas quando você prova são comidas boas tá eu gostei das comidas lá não são todas as comidas que são apimentadas eu não posso com pimenta então muitas vezes eu perguntava tem pimenta tem pimenta e muitas coisas nem tem pimenta eu não sofri com isso nenhum momento nem uma vez eu peguei uma comida e foi tipo nossa é muito forte é muita pimenta não consigo comer nem uma vez eu não tive problema com isso embora eu achei que eu pudesse ter mas também é claro que eu cuidava né se eu via que o negócio tinha pimenta eu não ia pegar o negócio com pimenta né gente então bom senso ele cabe ali também e aí o que acontece pelo menos no hotel que a gente ficou que foi o Flamingo esqueci de comentar com vocês também a gente ficou no Flamingo pela própria reserva da Urb eles nos colocaram lá era tudo incluso né café da manhã almoço e jantar só que tipo assim tinha aquelas opções e você tinha que comer o que tinha ali uma coisa que a gente sofreu um pouco foi que não tinha por exemplo lá não tem assim tem queijo e presunto pra gente comer de café da manhã com um sanduíche um pãozinho mas é diferente por exemplo lá onde tinha parte de sanduicheira só tinha o pão não tinha o que passar no pão não tinha tipo assim uma geleia uma manteiga não tinha nada daí aonde tinha cereais e tal granolas e tal tinha mel então você podia o que? pegar um pão e passar mel comer pão com melado né? pão com mel dava de comer tinha também uma senhora que fazia omelete de manhã eles de manhã eles comem muita comida tá? então é normal que você veja feijão frango ensopado isso de café da manhã pra eles é normal e pra gente é diferente eu e o Bruno a gente come pão come algumas coisas assim mais leves no café da manhã sabe? a gente não tem costume de comer comida feijão, arroz, carne e frango de manhã e lá eles tem esse costume então pra gente foi um pouquinho sofrido a adaptação então o que a gente fazia? comia omelete tinha uma senhora que fazia omelete e aí no omelete você podia colocar tomate, cebola presunto, queijo então eles tem presunto e queijo lá mas ela colocava só no omelete e era presunto e queijo ralado sabe? não tinha o presunto e o queijo em fatias pra gente fazer um sanduíche e comer um sanduíche com o pão que tava lá também entendeu? então é diferente a cultura deles assim a gente apanhou um pouquinho nisso e como eu falei eles não tem o costume de comer muita carne então também teve uma noite que a gente chegou morrendo de fome lá no hotel e a gente chegou e tipo assim tinha macarrão com molho vermelho tinha risoto tipo um risoto que era arroz com legumes tinha feijão mas não tinha carne pra acompanhar não tinha mistura pra acompanhar sabe? que ou você pegava macarrão e arroz tipo dois carboidratos ou tipo macarrão e feijão e arroz mas cadê a carne? não tinha acompanhamento sabe? e aí ele eu peguei até uma era uma trouxinha assim que era como se fosse uma panqueca de frango e aí eu tive que abrir a panqueca pra pegar o frango que tinha dentro da panqueca pra comer entendeu? então assim pra quem gosta muito de carne como é o meu caso e o caso do Bruno a gente deu uma apanhada ali por causa disso a gente queria comer carne e em compensação no outro dia tinha filé molho madeiro lá no hotel então eu acho que foi um caso em específico que a gente queria carne e não tinha e a gente saiu pra procurar carne e comer em outro restaurante e aí foi inclusive no dia do nado com os golfinhos que a gente comeu carne num restaurante e tinha comida brasileira né? a gente pegou bife e batata frita inclusive mostrei no vídeo também e aí tipo assim eu e o Bruno pegamos cada um um prato né? de bife com batata frita e aí eu pedi separado uma porção de arroz e a gente pegou um refrigerante então pra duas pessoas deu 44 dólares a refeição tipo assim a gente pagou 267 reais pra comer arroz e batata frita e bife tipo um pedaço de bife batata frita e arroz 264 reais então tipo assim acaba sendo bem caro tá? se fosse 44 dinheiros pra gente era de boa né? no Brasil a gente paga bem mais às vezes do que 44 reais pra fazer uma refeição em duas pessoas mas 260 reais pra você comer tipo arroz batata frita e bife pra gente pesou um pouquinho sabe? e aí tanto que em uma das noites que a gente tinha mais livre lá a gente chegou a pegar o ônibus a ir lá pra onde tinha o cocobongo as coisas mais mais badaladas assim pro centro que eles chamam né? que é onde tem o cocobongo e vários 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 restaurantes vários mesmo mas aí você chegava e era tipo assim 15 reais uma pizza 10 reais não desculpa dólares tá gente esquece 15 dólares uma pizza pra mim e pro Bruno aí 15 dólares um refrigerante um pra mim e um pro Bruno e aí 10 dólares de couvert que às vezes tem música ao vivo quando você via você ia gastar tipo 100 dólares pra fazer uma refeição pra comer uma pizza ou comer um hambúrguer eu e o meu marido gente 100 dólares são 600 reais 600 reais pra comer uma pizza com uma coca-cola não tem condição aí a gente falou ah não vamos pro hotel e vamos comer o que tiver no hotel mesmo e aí a gente pegou o ônibus e voltou pro hotel sem comer gente porque a gente se recusou a pagar 600 reais pra comer pizza e coca-cola gente na boa então como eu falei tem coisas que vale a pena você pagar mais caro como o nado dos golfinhos meu a gente pagou praticamente 1.200 reais pra nadar com os golfinhos mas é uma experiência única é uma experiência que vai valer a pena é uma experiência que você não vai fazer de novo é uma experiência que você não tem aqui no Brasil então vale a pena agora pagar 600 reais pra comer uma pizza e uma coca-cola que você pode comer por 60 pila aqui no Brasil pra nós não vale talvez pra você se tu tiver condição se você tiver aí esbanjando dinheiro vale a pena pra gente não valeu né então a gente fazia esse equilíbrio então como eu falei a gente já foi com muitas coisas pagas a gente levou uma quantia em dinheiro pra gastar lá mas a gente também não tava lá pra rasgar dinheiro né então a gente tinha esse equilíbrio as coisas que a gente julgava que valeria a pena a gente pagar um pouco a mais a gente pagava e as coisas que a gente achou que não valeria a pena a gente gastar a mais a gente realmente não gastava e agora então assim gente somei todos os passeios passagem, avião, teste antígeno tal, 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 tal tudo que eu falei até agora gente deu um total de 12.670 reais tá então foi isso que a gente gastou com o grosso né passeios, hospedagem e passagem só que a gente levou 3.900 reais quase 4.000 reais pra usar lá como a gente ia ficar só 5 dias a gente calculou mais ou menos uns mil reais por dia só que como eu falei pra vocês já tava quase tudo pago só que nossa moeda ela não é muito valorizada né então a gente levou 650 dólares pra gastar lá e era onde a gente pagava então o teste antígeno onde a gente pagava alguma refeição fora que a gente queria eu comprei picolé essas coisas que não estavam inclusas nos passeios né então agora eu vou falar pra vocês 3 valores que a gente gastou lá né então foi 4.198 reais de passagem e e hotel né foram 7.464 reais de passeios tá e a gente levou 3.900 reais extras pra usar lá com o que precisasse então tudo isso tudo 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 que a gente gastou foi 15.562 reais tudo tá então esses 3.900 reais que a gente levou de extra o que a gente comprou lembrancinha gorjeta picolé o teste do covid o ônibus comida extra então tudo que era de coisas extras né de presente coisas que a gente quis trazer pra nossa casa lembranças enfim todas as coisas que a gente comprou extra a gente usava esse dinheiro né de 3.900 reais a mais que a gente levou pra gastar lá então é isso gente foi um total de 15.562 reais que a gente gastou na nossa lua de mel pra 5 dias 5 diárias em Cancun né são 6 dias porque tem a ida então 6 dias em Cancun valeu muito a pena como eu falei pra vocês o ano passado eu tava cotando tudo de forma independente sem o pacote da Urb e aí tava dando assim a gente ia ficar mais dias também em vez de 6 dias a gente queria ficar uns 10 dias mas mesmo assim tava dando uns 15 mil reais só passagem e aéreo sem passeio sem nada extra sem dinheiro pra gastar lá sem nada então pra gente valeu muito a pena pegar esse pacote né por mais que a gente quisesse ter passado mais dias a gente passou 5 diárias mas já tipo assim deu pra conhecer tudo deu pra ir em vários passeios deu pra fazer coisas inesquecíveis foi uma lua de mel incrível a gente amou e só deixou com gostinho de quero mais então a gente com certeza é um destino que a gente vai voltar eu e o Bruno a gente não gosta de repetir lugares a gente gosta de conhecer sempre um lugar novo mas Cancun deixou com gostinho de quero mais e com certeza a gente vai voltar pra lá daqui uns anos gente se vocês tiverem alguma dúvida escreve aqui embaixo pra mim eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível tá lembrando que todos os vídeos da viagem estão na playlist de Cancun acompanhe os vídeos veja como que foi os passeios como que é lá como que é a comida como que é o passeio como é que é o parque como é que é os golfinhos como é que é a pirâmide tá tudo nos vídeos gente eu fiz um trabalho muito legal apesar de ser a minha lua de mel eu dei o meu máximo pra trazer um conteúdo bem completo pra vocês tá bom então eu tentei mostrar tudo nos mínimos detalhes pra ajudar vocês que também querem viajar e realizar o sonho de estar aí em Cancun no México um super beijo se inscreva aqui no canal e também me siga no Instagram tá bom um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau